Saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Uma mulher foi morta em Aracruz quando estava dentro de um provador de uma loja experimentando umas calcinhas, umas roupas íntimas. Me parece que é essa a história. Eu quero compartilhar com vocês essa estatística negativa de violência contra a mulher que vem crescendo no estado do Espírito Santo. Essa matéria está no Gazeta Online. Eu vou mostrar para vocês essa página. Compartilhe os nossos vídeos e as nossas leituras e as nossas histórias. Vamos lá. Está aqui. Gazeta Online, para ninguém achar que é mentira minha. Está aqui, a luz está muito forte, mas já já vai melhorar. Enquanto não melhora, eu vou fazer a leitura para vocês. Deixa eu abaixar um pouco a luz aqui, para vocês poderem ver melhor. Está aqui, olha. Está aqui, olha. Aqui a moça. E essa capa vai estar na página que eu vou pegar e botar na capa do vídeo. Então, está aqui. Era só o que faltava, né? A mulher foi experimentar umas peças íntimas e simplesmente é morta dentro da loja. Vamos ver que história é essa que eu fiquei curioso. Mulher é morta, facadas dentro de provador de loja em Ara Cruz. Segundo a polícia, a jovem foi assassinada pelo próprio marido. Ele foi preso na tarde dessa quarta-feira, 25. Aqui está o rapaz, o assassino, olha. Aqui ele, olha. Que absurdo, né? Vamos terminar de fazer a leitura. A esquerda, Sabrina Paixão de Ligo. A moça se chama Sabrina Paixão de Ligo. É direito marido que foi preso após o crime. Essa matéria de Viviane Maciel. Uma mulher foi morta facada dentro da loja em que trabalhava no bairro São José, em Ara Cruz, norte do Espírito Santo. No final da manhã dessa quarta-feira, Sabrina Paixão de Ligo, de 27 anos, trabalhava fazendo a limpeza do comércio, quando, segundo a polícia, o marido atacou dentro do provador do local. Então, ela não estava experimentando roupa nenhuma. De acordo com a apuração do repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, o casal tem duas filhas, uma de 8 e uma de 10 anos. Há cerca de um mês, Sabrina disse para o marido que iria se separar. Ela planejava se mudar de casa para morar com o pai em Minas Gerais. Tinha que ter ido, né? No entanto, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a polícia civil, o suspeito passou, então, a agredir verbalmente e ameaçar a mulher, além de quebrar pertences dela. A vítima registrou, recentemente, boletim de ocorrência, denunciando as ameaças e a violência que estava sofrendo. O suspeito foi identificado pela polícia como Alan Pinto Miranda. Ele foi preso durante a tarde. A reportagem tenta mais informações sobre o crime, mas, segundo a polícia civil, a ocorrência está em andamento. Vamos ver se a gente encontra que áudio, tem o áudio da... Não tem, eu acho que é só essas informações mesmo. E é um absurdo, né? Estragou a vida dele, vai ficar um bom tempo preso. Estragou a vida das filhas, um trauma para a família, A mulher foi morta, as crianças irão crescer revoltadas sem a presença da mãe E com o ódio mortal do pai, que é um assassino da mãe da esposa dele. Enfim, o ciúme é algo doentio. Quando se percebe que você tem um ciúme doentinho, você precisa buscar tratamento. Você precisa entender isso. Só que muitas pessoas não conseguem entender e não conseguem aceitar o seu próprio desequilíbrio emocional. Quando se percebe que se tem um parceiro, uma parceira com um desequilíbrio, busque ser o mais transparente possível nessa relação. E cuidado, porque o desequilibrado pode matar sim. Principalmente quando ele não tem noção que tem algum tipo de desajuste psíquico. E aí o problema é maior ainda. Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais um obrigado. Deixando claro que nós não podemos culpar as mulheres pela violência do Mag. Eu falei aqui, as pessoas podem ter uma fala, achar que eu estou querendo dizer que pelo fato de o marido ser ciumento, desequilibrado, a mulher tem que entender isso. Não foi isso que eu queria dizer. A mulher que entender que o marido é ciumento deve se afastar. Compartilhe nossos vídeos. Não foi isso que eu quero dizer.